O site Carteiro Poeta veio até o bairro Caratoeira, aqui no Ponto Chique, conversar com Laércio de Oliveira, o mestre Lalinho, que foi fundador do Império da Vila. Mas antes de nós conversarmos, eu vou agradecer ao Lalinho, que o Lalinho fez um café especial aqui para mim, que eu não bebo bebida branca, eu só bebo bebida preta. O preto é café. Lalinho, o Império da Vila tem você como fundador, juntamente com Geraldino, Zeca, Adilson, Selminho, Capilé, Evandro, Manelzinho, Zeca Tacadeira e você, certo? E depois, vocês, no primeiro desfile, você, junto com esse pessoal, esses bambas, final da década de 1950, início da década de 1960, quando a Império da Vila foi fundada, vocês compraram 10 camisas de pirata, 20 chapéus de palha, para sair desfilando naquele trecho do Parque Moscou até chegar no relógio da Praça 8. E a sua bateria era composta por 8 ritmistas. E tinha também 8 rapazes fazendo marabarismo. Ou seja, fala um pouco desse tempo que você ajudou a fundar, e é um dos fundadores do Império da Vila, junto com essa rapaziada. Como é que foi isso? Como é que aconteceu? O porquê de fundar o Império da Vila? Olha, quando eu cheguei, eu fui praticamente, cheguei o bolho andando, como fala das pessoas, né? Porque já tinha começado, me chamaram para lá e tal, eu fui, entendeu? Foi aonde a gente conseguiu, com muito esforço, fazer assim, é... Tipo assim, arranjar fundo para a escola. Não fizemos rifas, fomos no comércio, entendeu? Quem podia dar alguma coisa e tal, levando tudo, entendeu? Foi aonde, com grande esforço das pessoas, da comunidade ali, da Vila Rubim, a gente pôde comprar essas camisas, essas coisas relacionadas aí, entendeu? E fazer esse desfilezinho com rapaziada. Praticamente era, na época, nenhum bloco não era, né? Mas, para quem estava começando, depois... Então foi assim que surgiu o Império da Vila? Não é? E vocês ensaiavam na Vila Rubim mesmo? Na Vila Rubim, na casa de Zona Normélia. A mãe não se nada viu, entendeu? Não sei se está vivo, não sei, entendeu? Na subida do Zelote ali, na ladeira ali, ensaiava ali. Tá, aí com o passar do tempo, a Império da Vila foi crescendo. Aham. Foi crescendo e chegou a destilar até com 500 componentes, com porta-bandeira, mestre de sal. É. Mas, você chegou a ser mestre de bateria da Império da Vila? Foi, foi, foi. Foi uma par de tempo com mestre de bateria da Império da Vila, entendeu? A gente... Naquele tempo não tinha negócio de break, né? Mas, era mais fácil ser um mestre. Era mais fácil, é. Era mais fácil ser um mestre. A bateria tocava reta. É. Tá, 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 e ia embora. Imbora. Foi até que... Arranjamos o ritmo certo, entendeu? Da bateria. Que era o ritmo cadenciado. E deixa eu só te fazer uma pergunta. Nos desfiles da Geronimo Monteiro, amigos da Gurijica, do Coronel Hélio, do saudoso Coronel Hélio, descia com o megafone. Não existia. Na sua época não existia o megafone? Era Piedade, Novo Império e Academia Moscou. Piedade, Império da Vila e Academia Moscou. A Gurijica não descia. E quem cantava o samba da Império da Vila? Como é que era cantado esse samba? Eram vocês, componentes, sem o Império, sem o cantor? No gogó. No gogó. Mas não tinha um puxador de samba? Não. Era no gogó. Todos vocês eram puxadores de samba? Aham. Era no gogó. A Piedade também, descia no gogó. Não tinha negócio de coisa, não. E como é que você conseguia, com o megafone de bateria, não tendo uma voz guia, guiando o samba, cantando o samba, botar a bateria num ritmo, casando com várias vozes diferentes dentro da escola de samba, nesse percurso de desfile da Vila Rubim até o relógio da Praça Oi? O pessoal era tão animado, tão animado, entendeu? Todo mundo cantava. Às vezes as vozes cobriam até a bateria. Chegava a esse ponto, as vozes cobriam a bateria? É, é. Pô, agora eu tô a imaginar. Deve ser uma coisa de louco. Vocês faziam harmonia sem saber que estavam fazendo harmonia de canto. Justamente. Não tinha harmonia. Não tinha harmonia. Era um monte de gente, entendeu? Ali, entendeu? Na marra. Na marra. É. Foi o primeiro samba do Império da Vila. Foi com... Era samba do Rio. Samba do Rio. Se você me dá licença, vou fazer só um pedacinho. Canta aí pra gente ouvir. Rolou, 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 sentiu saudade de mim e voltou, voltou, chorando. Você pode chorar que eu não ligo. Quando eu chorei, não vi ninguém, não vi ninguém chorar comigo. Do Rio de Janeiro. Eu fico imaginando, estou imaginando que esse pequeno grupo de sambistas que desfilaram ou desfilavam na Império da Vila, cada um queria cantar mais alto do que o outro. Eu sei que dava certo. Dava certo porque tinha também os adeptos, a torcida, que vinha junto com a gente. Vinha atrás, entendeu? A gente ia na frente, a torcida, o pessoal do Morro, de Cia, entendeu? Juntos com a gente. E dava certo. Entendi, entendi. Era tipo uma escola de arrastão. Arrastava a multidão. Justamente. Uma escola de arrastão. Mas quando a Império da Vila deixou de desfilar, acabou, foi enrolada a bandeira, antes de eu te fazer essa pergunta, a Império da Vila, quando foi fundada, Mestre Sala e Porta Bandeira, são denominações de escola de samba. O bloco carnavalesco é estandarte e estandarte, esqueci o nome agora, é Porta Estandarte. Porta Estandarte, nós tínhamos Porta Estandarte e tínhamos também Porta Bandeira, que era a baliza. Que era a baliza, é Porta Estandarte e baliza. Isso aí dava muito em bloco carnavalesco. Tanto, tanto a bandeira, como o Porta Estandarte, era casal, casal. E vocês já desfilavam com o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira, quando a escola foi fundada? É, justamente. Quando a escola, a Império da Vila, enrolou a bandeira e deixou de existir, como você era um sambista na época e continua sendo até hoje, você foi para o Novo Império, para a bateria que era comandada pelo Mestre Paru, Aloysio Paru, que eu considero e todo mundo considera como o maior mestre de bateria do Estado do Espírito Santo, até você me falou isso. Como é que foi a sua aceitação no Novo Império da Bidade, dentro da bateria da escola? Foi um pouco assim, meio conturbado para mim, porque é o seguinte, eles não me conheciam, entendeu? É um pessoal assim, meio cabreiro, entendeu? Mas devagarzinho, com o meu modo de tratar, eu fui arranjando essa amizade ali, amizade de um, amizade com o outro, entendeu? Até que encaixou, viu? Foi onde que eu fiquei, quase dez anos, ou uma coisa assim, na Piedade. Você começou no Império da Vila, tocando caixa de guerra. E lá na Piedade, você também foi para lá tocar caixa de guerra, ou tinha aquela panela aqui, você não toca esse instrumento, só toca o outro? Eu cheguei, ensalei, escolhi meu repelite, falei com o Paru, entendeu? Eu ia tratar desse instrumento, queria aquele instrumento só para mim, viu? Eu encorava, quando eu pulava o couro do instrumento, eu encorava, eu guardava, eu exelava pelo aquele instrumento. Você ficou dez anos na escola, e o mestre Aloysio Paru, trouxe, te levou conhecimento para você se aperfeiçoar batendo caixa de guerra e outros instrumentos dentro da bateria da Piedade? O meu amigo Paru, me deu, sem querer, sem nada, ele me aperfeiçoou, me aperfei mais um pouco na Piedade. O que eu sabia daquilo que ele ia falar, quando eu voltei, voltei melhor, viu? Você se lembra de quantos anos você foi lá para a Piedade? Mais ou menos, uns 30 anos, você tinha uns 30 anos de idade ou menos? Quando eu fui para a Piedade, eu estava vivendo umas médias de uns, uns, quase 40 anos. Quase 40 anos, é, você tem 86, está dentro da média. Aí surgiu um movimento para fundar uma escola de samba aqui, em Caratuíra, na Grande Santo Antônio, chamada Novo Império. Só que isso aí, nós vamos, no intervalo, vamos beber um cafezinho que você fez agora, que nós não somos de ferro, e nós voltamos com a segunda parte da entrevista com o mestre Laércio de Oliveira, o grande mestre e baluarte do Carnaval Capixaba, mestre Lalinho, da Novo Império. Já voltamos. Um abraço.